Música Morre a Tisneila Tavares, aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Antes, já peço a você se não for inscrito ainda que se inscreva no canal. E você que é inscrito, verifique se está inscrito, pois, isso está acontecendo muito aqui no Youtube. Pessoas que acreditam estarem inscritas e não estão. Isso é devido ao Youtube sempre recomendar meus vídeos a você e você acreditar estar inscrito, mas ainda não está. Então é só verificar e se inscrever que é rapidinho. Aí você ativa o sininho que o Youtube te recomendará mais assuntos relevantes como esse no canal. Bora lá! Diagnosticada com enfisema pulmonar, ela morreu na madrugada deste sábado dia 4, em Rio das Ostras, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Morreu na madrugada deste sábado a atriz e apresentadora Neila Tavares, aos 73 anos, em Rio das Ostras, região dos Lagos. Ela tinha sido diagnosticada com enfisema pulmonar em novembro passado e, desde então foi internada 4 vezes, segundo o amigo e sócio Nilson Minunis. Neila tinha ido a Rio das Ostras, onde a filha mora, para fazer exames. Mas passou mal e foi internada na segunda-feira dia 30. Ela e Nunes eram sócios no grupo de teatro Pé na Tábua, em Lumiar, onde Neila morava havia mais de 20 anos. O último trabalho audiovisual que ela participou foi uma série ficcional gravada para o YouTube chamada Como nos Velhos Tempos. Cinco Décadas de Carreira. Neila começou a carreira em 1968 no teatro Opinião. Desde então foram cinco décadas de dramaturgia, em que participou de mais de 30 produções no teatro, na TV e no cinema. Uma das mais famosas, surgiu por encomenda da atriz, que queria atuar em uma obra inédita de Nelson Rodrigues. Neila, casada na época com Paulo César Pereio, foi para a casa do dramaturgo fazer essa proposta e ele aceitou. Dali surgiu, anti-Nelson Rodrigues. Encenada pela primeira vez em 1974. Neila atuou em pelo menos 20 filmes e 10 novelas, como Gabriela e Anjo Mal. Ela também trabalhou como jornalista, escrevendo para o jornal Folha de São Paulo e para as revistas Pais e Filhos e Ele e Ela. E como apresentadora, na TV Manchete e na TVE. E aí E aí E aí E aí E aí